Fala amante do plástico modelismo tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo no canal do Bitomodel eu não sei se vocês lembram alguns vídeos anteriores aí eu fazendo esse Phantom aqui na Força Aérea Americana que lutou no Vietnã esse aqui é o F4C né que fez parte aí da guerra do Vietnã da Força Aérea Americana como já havia falado essa escala aqui galera é uma escala 1 para 48 tá eu tô na fase dele aqui tô na fase de colocar os decalcos olha só já tá quase finalizada aí alguns decalcos já falta pouca coisa certo porque que eu coloquei esse esse kit aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da dimensão da escala do nele desse mesmo kit aqui na escala 1 para 32 esse aqui é o kit da da Academy tá na escala 1 para 44 e olha a diferença olha a diferença ele na escala 1 para 32 é esse aqui é o kit da Tamiya né já está no Prime já dei Prime tô deixando ele descansar aqui um pouco aqui pra secar 100% aqui a superfície logo em seguida vou tá fazendo a pintura dele ok tem um vídeo dele aí eu fazendo aplicação de Prime aí com o aerógrafo mas dá para ter uma ideia de como é diferente o tamanho é uma curiosidade galera é meu primeiro contato com a aviação no plástico modelismo foi com um phantom se eu não me engano acho que era da testor e para quem aí conhece a testor sabe que infelizmente não é um kit de boa qualidade que exige bastante da montagem e eu apanhei muito para fazer esse da época aquele kit por causa que tinha que fazer toda a parte de fuselagem é um kit que não vem com as peças com encaixe bacana então você tem que que fazer muito ajuste tudo mais mas enfim foi minha primeira experiência foi um phantom por isso eu gosto tanto do phantom é vou montar mais outros aqui para vocês ok é pessoal em relação a aos kits aí de camiseta e caneca é entra lá na descrição lá pega todas as informações é algumas pessoas estão interessados já mandando direto no instagram também você pode me mandar direto lá pelo instagram ok você vai estar ajudando aí bastante o nosso canal ok grande abraço e até o próximo vídeo